Fala aí galera, eu tô falando que seus linkgamer, vocês são bem-vindos a Saga 9 da 22, estamos aqui agora com o JOLY 2, a próxima parte que a gente agora vai fazer, e tipo, recentemente eu não desistarei o JOLY 1, porque provavelmente só que eu cheguei o JOLY 1, que é uma paixão da anterior, então eu já peguei o JOLY 1, que é uma paixão da anterior, então eu já peguei o JOLY 2 para vocês, o JOLY 2, é o primeiro jogo mais fodas da minha primeira, então, eu vou estar aqui no game, no game, no game, no game, no game, no game, Saga 9 da 22, no game, no game, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu amo a música do menu, é muito da hora, cara. Primeira noite! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 É. Ticona, manda Tica, manda Tica, mano. Buenas, 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 se você falar buenas. Oi, esqueci o nome, é George, é o George. Olha, eu fiz um, eu fiz um ponto aqui, o Jolly 2 é o começo, o Jolly 3 é a fábrica, o Jolly 1 é o futuro. Depois do Jolly 1 é o Jolly Bis, que é mais o futuro, mas eu acho que o Jolly Bis, né? O Jolly Bis, o Jolly Bis, o Jolly Bis fez still, mas eles não tomam mais a história do Jolly. Porque o cara falou uma coisa lá e a empresa falou, deletes do Jolly, só isso que faz. E também, eu fiz, tipo, e aí, como que o Jolly vai voltar, vai tá sendo reconstruído, né? Igual com o Anahe Sama, tá sendo reconstruído, vai tá voltando a vida finalmente. Gente, então tipo, Jolly 4 é o último capítulo, é, o Jolly 4 pode ser o fim da saga, e também, não, na saga não, é, na saga, na trilogia do jogo, e também recentemente mostraram um lixo, eu vou chamar ele de Bob Jolly. Por que eu tô chamando ele de Bob Jolly? Porque ele tem, a cabeça do modelo, tem a cabeça do Jolly 1, de primeiro, tipo, é, em cima da cabeça dele, tem as orelhas do, tem as orelhas de abelha do Jolly 2, que é vermelho, e o corpo é do Jolly 3, que no Jolly 3, que é do Jolly 2, o Jolly tem um corpo mais amarelado, mais destruído, Então, esse, tem um corpíteo, ó, mano, o bom que os ninguém do Jolly 2 não bugam, né, isso é uma coisa, mas eu vou explorar o lugar pra mostrar pra vocês, então, tipo, esse bicho é muito, muito da hora, eu achei bem legal, mano, porque, tipo, o Jolly, ele tá sendo o jogo mais chamado, porque, tipo, eu vi que as pessoas que tão seguindo o jogo, tipo, é muita pessoa, muito seguidor, todo mundo tá seguindo o Jolly 4, cara, E, mano, seria muito bom, muito bom, seria muito bom mesmo, Jolly, ah, eu lembrei, tu é o assassino, né, e eu acabei a noite fácil, era com Deus, por certo, então, esse foi o vídeo, e falou! Tchau!